Bom dia pessoal, investei mais uma vez na área trazendo para vocês atualizações sobre o NBM O Arcadex está para começar em 6 dias e 5 horas Esse aqui vai ser, creio que seja um quarto minigame Se você clicar aqui já tem 3, que seria o Shadow Que vai começar em 8 dias e 17 horas Premiação de 25 mil dólares O Aperton Region, que já é um minigame que está rolando O Arcadex já existe e o Arcadex bem provável que seja um quarto minigame Esse começa em 6 dias Aqui terá 235 materiais para descobrir Algumas unidades e recompensas E temos aí mais uma semana para nos prepararmos Outro sim, vai acontecer uma pré-venda hoje à tarde De pacotes piloto e células de energia Então, vamos ver isso aqui Como a nova temporada está por vir Ó, são novos chefes, novas tarefas, novos equipamentos Lua nova Vou mostrar para vocês aqui Antes nós corríamos só na parte aqui da terra Agora vai ter a Marama também Então, uma outra função Vai ter outros drops diferentes de recursos Outros bichos para poder matar Então vem bem mais completa aí a segunda temporada E para isso então eles colocaram mais um drop Aqui no NFT Blocks Clicando aqui você será direcionado para essa parte Na qual será um pilot pack drop E energia cápsula Não sabemos ainda como será usada no jogo Temos que entender mais o projeto Porém o drop começa em 5 horas e 48 minutos Para nós aqui será as 3 horas da tarde Lembrando que Será 300 pacotes de cada Ali na parte do passe Era um 100 Para quem tinha participado da primeira temporada E eu fui comprar Eu não atualizei a página E fiquei cuidando aqui Quando deu um segundo eu cliquei em comprar E já tinha vendido o 100 O pessoal lá do grupo que conseguiu comprar Falaram que atualizaram a página um pouquinho antes Então ali faltando uns 15 segundos Pega e dá um F5 Atualiza a página Caso você for comprar, beleza? Lembrando, como é limitado Só 300 Tem a possibilidade que suba o preço Não é recomendação Mas tem a possibilidade por ser limitado Então esse aqui é 94 Wax Esse aqui é 164 Wax Eu vou tentar comprar os dois Como os dois acabam no mesmo instante Talvez eu não consiga comprar um deles Mas pelo menos um eu vou tentar comprar E depois que comprar o postulado no grupo Já vamos ver o preço que vai estar Se estivermos num lucro ou não Beleza? É isso aí então Se inscreva no canal Deixe seu like Estamos nos preparando aí Para a segunda temporada Aqui, deixa eu mostrar para vocês Estamos com chuva de NFTs Ver operação Ver histórico Aqui são tokens, né? Então não precisa mostrar só Que está aqui, ó 1800 moedinhas Deixa eu mostrar para vocês O histórico dos NFTs Clicar aqui Essa operação eu esqueci de colocar Ontem à noite A noite que eu chamei eles de volta Meia-noite Eu estava bem cansado Aqui, dormi E ficou a noite toda sem farmar Agora de manhã que eu mandei Então perdi aí Praticamente a noite toda de farm Mas ontem Às 5 horas da tarde Dropou um NFT Se eu clicar aqui Nós conseguimos ver Qual deles que é E aí está Ontem, 5 horas da tarde Ganhei esse NFT aqui De 11 Wax Seria o Sun Ground Ele está em level 1 Dá para subir o level dele também Caso queira Vamos descendo aqui Às 3 e 49 Ó, até num horário diferente Hein, pessoal Diferente mesmo Por quê? Os drops são sempre Hora cravada 3 e 2 4 e 2 1 e 2 2 e 2 3 e 2 Aqui às 3 e 49 E depois às 3 e 58 E depois às 4 e 3 Então ele deu uma acelerada Aqui, deu mais de um farm Dentro da hora Eu consegui um Precision Mod Esse aqui vai ser usado Lá dentro do Shadow É interessante Aqui, ao meio dia Ele tentou minerar um álbum E falhou Ganhou 10 Fusion Aqui, às 2 Às 4 horas da manhã Ele tentou minerar um card piece E falhou Aí minerou 50 Fusion Às 10 horas da noite Ele minerou um Precision Mod Às 9 horas Minerou um Regeneration E às 8 horas Aí sim Minerou mais um NFT Quando vem um número assim Compridão É um NFT Você clica em cima dele Não precisa fazer o claim Ele já vai direto Para a sua wallet Vamos ver aqui O que ele minerou Minerou mais um NFT Agora esse de 13.41 Wax Lembrando que aqui É só uma planta de mineração Deixa eu voltar um pouquinho mais Ó, aqui O dia 1 Às 7 horas da manhã Ele minerou um kit First Aid Kit Esse aqui No jogo lá do Shadow Tem um valorzinho legal É bem interessante No dia 1 1 hora da manhã Ele minerou um NFT Vamos clicar aqui E ver o que ele minerou Então note aí Que são mais 13.41 Wax Para a conta Lembrando que Essas cards Eu consigo juntar elas Fazer upgrade Entre outras coisas Ou vender elas No mercado também Aqui às 8 horas Ele minerou mais um Counter Attack Aqui ele tentou Minerar um Card Piece E no lugar Veio 10 Fusion Aqui ele tentou Minerar um Card Piece E veio no lugar 50 Fusion Acho que daqui para baixo Vocês já viram Vamos mostrar Da minha outra Planta de operação Que seria essa aqui De 2.27 Vamos ver o histórico Sem sucesso Mesma coisa pessoal Não, essa aqui Ficou rodando de madrugada É só rodando de madrugada Perfeito Vamos ver se dropou Ontem ela dropou item Ontem Não, dia 1º Então aqui dia 1º 1 hora da tarde Ela dropou esse item Vamos ver o que é E aqui está Dropou um Card Piece Vale 3.8 Wax Lembrando Se você tiver 5 desses aqui Você consegue Mintar um Pack Aqui Às 10 horas do dia 1 Ela tentou aumentar Outro Card Piece Falhou Mas no lugar Me gerou 200 Action Vamos descendo Mais a tela Aqui daí foi Dia 26 Escrevei uma semana Atrás Eu já mostrei Para vocês Minerou para nós Um outro NFT Esse aqui No valor de 10.25 Wax Deixa eu fechar Esse aqui E vamos para A nossa próxima Operação Voltamos Então já olhamos Essa operação De 9.90 Já olhamos Essa operação De 2.27 Vamos olhar Essa operação Aqui Deixa eu ver De 1.58 1.58 Será que a gente Ganha alguma coisa? Aqui 9 horas da manhã Tentou minerar um álbum Falhou e minerou No lugar de dentro Fúzio Mesma coisa A última operação Que foi meia noite Eu coloquei Para retornar E peguei no sono Quando chegaram Eu acordei 9 horas da manhã Que foi minerar de novo Então ficou 9 horas Sem minerar nada Porque estava Na base Isso Ontem As 8 horas da manhã Esse combo De 1.54 Minerou um NFT Vamos clicar aqui E ver o que veio E aí está Minerou para mim Um NFT de 3.8 Wax Então como vocês podem ver Pinga 3.8 Wax Aqui 3.8 Wax Ali 10 Wax A colar E assim vai indo Mais 13 Depois Aqui dia 28 Pegou mais um Preciso Mod Vamos descendo mais A tela E é isso aí Voltando Vamos para a nossa Outra operação Essa aqui com a chance Bem reduzida 0.36% Vamos ver se Veio alguma coisa Daqui Olha só Essa aqui 8 horas da manhã 0.36% É uma operação Fraquinha Ela tentou minerar Um card De piscis Falhou E no lugar Gerou 200 fúzios Ou seja Mesmo que você Coloca só para minerar NFTs Vai pingar Uns moedinhas Ali Caso a operação Fale Então olha aqui Ele tentou minerar Um NFT Não veio Veio 200 moedinhas Já ajuda Vamos descendo a tela Aqui Dia 1º 4 horas da manhã Minerou Um consumível De regeneração Isso aqui Vai ser bem útil Ali quando começar O Shadow Vamos arrancar Já com alguns Itens Agora A operação Que nós montamos Ontem de manhã Na live De 0.26% É o nosso Bebezinho Nossa operação Mais nova Nossa operação Mais fraca Vamos clicar em Histórico E Por enquanto Não minerou nada Então Hoje aí Está indo para Praticamente 20 Eu comecei a minerar Ontem Meio dia Então ao meio dia De hoje Vai completar 24 horas Talvez estaremos Em live ainda E eu vou mostrar Para vocês aqui Se minerou algo Ou não Nessas 24 horas Lembrando que É uma operação Fraca 0.26% Aqui alguns Já fariam Uma operação Voltada Para tokens Eu mantive Operação Voltada Para NFTs Então aqui está Esse combo Que eu estou usando Beleza pessoal É isso então Ah queria mostrar Para vocês aqui O meu profile Agradecendo aí Aos que já entraram Vou clicar aqui Se você vier Nessa aba Aqui Você tem a opção De colocar Quem te convidou Para o jogo Quem que trouxe O jogo Para você Caso você Colocar 3Ruby.1 Você estará Participando aqui Comigo Da parte De referência Então esse aqui São 12 amigos Que já entraram 7 o jogo Já aprovou 5 está pendente Não sei qual Que é o critério Que eles usam Para aprovar O pendente De repente 7 aqui São os que Jogaram Já o Shadow 5 é pessoas Que ainda não Fizeram Nenhuma transação No jogo Não colocaram Ali para minerar Talvez O que acontece Desses Referam O que eu estou ganhando Aqui pessoal Bem transparente com vocês Estou ganhando 54 Fusion 80 Action 8.9 Construction Minion no caso E 7.39 Construction O que eu vou fazer Com esses valores Ganho aqui turma Nas lives Eu vou vir Fazer o claim E vou sortear Para vocês São valores pequenos Então como pode ver Não vai sugar o jogo Não vai quebrar o jogo Por conta das referências São valores pequenos Esses valores São muito úteis Para vocês Para fazerem Aqui A reforma Das naves Dos combos Então quando você Manda para uma missão Você tem um custo E esse custo aqui Eu vou conseguir Ratear aí para vocês Beleza pessoal Para quem estiver Participando da live A gente vai fazendo Sorteios aí Parei com vocês Na live O saque Já cai na conta ali E dali eu já Mando para a turma O que nós ganhamos Com isso Eu e o 100% NFT Gamer Se não me engano É o Leandro Estamos Tentando aí Ser embaixadores Do NBM Oficial Aqui no Brasil Então com isso Vai ter a parceria Com o canal A gente vai continuar Trazendo vídeo de jogo Já trouxemos aí Oito vídeos Do NBM Totalmente free E com isso A gente vai ganhar o passe E vai poder trazer Mais conteúdo Para vocês Vamos ganhar NFTs Do jogo Estão jogando Assim como todo mundo Essa parte aqui É no jogo É pela operação Que eu montei Só que eu gastei Mais de oito mil Oito mil Wax Foi inclusive o Eric Me ajudou a montar Esse combo aqui Então a gente Investiu pesado No jogo E agora vai começar A ter o retorno Beleza pessoal Quanto com vocês Nas lives diárias Nos vemos daqui a pouquinho Vou subir esse vídeo E daqui a pouco Estamos no like Até mais Se inscreva no canal Deixe seu like E lembrando Se puder Não custa nada Para vocês E para mim Me ajuda bastante Até mais E um abraço